Olá, sejam muito bem-vindos à aula 8 aqui do curso de SketchUp básico para iniciantes, onde nós falaremos sobre o tema de cenas, tá? E aqui eu te darei as melhores dicas, claro que levantando conceitos básicos, porém também alguns conceitos que eu também ensino no curso avançado, mas que vão servir para esse contexto daqui de agora, de como você criar cenas. O que você quer dizer com isso, Ina? Imagine o seguinte, imagine que você já tem aqui a sua modelagem, vou pegar aqui essa camada do forro de gesso, aqui ela, vou desabilitar, vou apagar essas luzes daqui, isso aqui faz parte do V-Ray, a gente não vai trabalhar com o V-Ray aqui agora. Imagine que você está com a sua modelagem aqui, certo? E agora você quer apresentar imagens, por enquanto você ainda não sabe renderizar, então você gostaria de apresentar a imagem do SketchUp mesmo para o seu cliente, por exemplo. Então, como é que você faz, né? Como é que você faz para gerar uma imagem, como é que você faz para posicionar aqui a câmera, como é que você faz para se movimentar aqui dentro do ambiente, tem que ser assim de cima mesmo, pode entrar dentro do ambiente, como é que faz? E principalmente, deixa eu apagar esse daqui, tá? Tá aqui fora. E principalmente, usar essas cenas daqui, porque observe, é possível você já pré-definir algumas cenas dentro do ambiente, que simplesmente você já tem elas daqui, e aí você já exporta a imagem, ou então você simplesmente, ah, eu quero ver como é que ficou o lado de cada cozinha. Em vez de você ter que ficar se movimentando o tempo todo aqui dentro, você simplesmente clica na cena e ele vai te levar para o ambiente que você deseja, ó. Ah, queria olhar aqui o varal e tal, mas eu vou te dar algumas dicas mais interessantes ainda de como posicionar aqui sua câmera. Em primeiro lugar, vou te dizer aqui rapidamente como é que se cria uma cena. Criar cenas aqui no SketchUp é muito, muito simples. Cena é basicamente como eu mostrei aqui para você, você congela um determinado posição e você pode retornar para essa posição de forma precisa, sempre que você desejar. Digamos que eu quero fazer uma cena desses que você está vendo na sua tela, você pode vir aqui em visualizar a animação, adicionar cena, e aí a cena vai ser adicionada aqui em cima, ó, você vai ver um painelzinho dizendo cena 1. Então independente de onde você estiver no SketchUp, quando você aperta na cena 1, ele sempre vai retornar. Aqui na bandeja padrão, você vai notar que vai ter essa opção aqui de cenas, tá? Se ela não estiver habilitada, vou fechá-la aqui, você vê em janela, a bandeja padrão cenas, que ela vai ser ativada, e você pode adicionar a cena clicando nesse maisinho, ou desfazer a cena clicando nesse menosinho, ou simplesmente atualizar a cena. Por exemplo, essa cena 1 aqui, eu não quero ela mais em cima, eu quero ela assim. Mudei o ângulo, eu posso clicar aqui com o botão direito e vir em atualizar, ou simplesmente aqui do lado, eu clico aqui na cena 1, ó, e, puf, atualizo ela, ela vai aparecer essas mensagens, eu quero atualizar tudo, aperto em atualizar, ele vai gerar aqui uma nova miniatura, pronto. Então agora a cena 1, que era aqui em cima, não é mais, ela é aqui. Então as cenas é muito simples de se fazer, tá? Quero agora uma segunda cena, você pode clicar aqui no botão direito e bota adicionar, ou simplesmente vir aqui apertando esse maisinho daqui. E você tem, ó, apertei duas vezes, apareceu aqui duas vezes, vou até desfazer uma, pronto. Então agora aqui a gente tem duas cenas no ambiente. Agora uma coisa curiosa, por exemplo, essa cena daqui, eu gosto muito de criar uma cena de cima, e eu gosto de criá-la sem o forro. Então, digamos aqui, a gente tem essa cena, mas ela tá com forro, eu posso, por exemplo, tirar aqui o layer do forro do gesso, ó, tirei o layer do forro do gesso, e eu venho e adiciono aqui uma nova cena. Tinha a cena 2, agora eu vou pra cena 3. A cena 2 é uma cena onde aqui em cima, é o mesmo ângulo, porém com forro. A cena 3, ela já é o mesmo ângulo, porém sem forro. Eu sempre gosto de utilizar aqui uma cena assim, porque às vezes eu tô aqui dentro, mexendo, botando os blocos, aí eu quero ter uma visão geral de tudo. Eu venho e simplesmente aperto aqui, e eu, puf, tenho a visão geral. Geralmente eu deixo ele um pouquinho mais perto, aqui, aí eu vou vir e clicar com o botão direito, atualizar, pronto. Aí agora, toda vez que eu tô aqui mexendo e quiser dar um... sair dessa respirada, eu aperto aqui, e existe a possibilidade da gente mexer com os layers, tá? E não só o layer de forro, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o layer de... algum outro objeto aqui. O layer dessa torre. Vou pegar aqui o layer da torre. Se eu pegar e desabilitar o layer da torre e adicionar uma nova cena, ou qualquer ângulo, tá? Eu vim aqui e adicionar a nova cena, a nova cena, ela não vai ter a torre. Já na cena antiga, vai ter a torre. Então existe esse detalhe aqui sobre essa questão das cenas. Então eu vou excluir aqui todas essas cenas, que... Nenhuma delas faz sentido agora. Beleza, mas deixa eu te dar aqui uma dica. Ina, eu quero fazer uma cena aqui, uma imagem interna do ambiente. Então eu entro aqui no ambiente, e aí você vai ter as ferramentas de navegação pra se movimentar aqui, né? Que é o orbit, quando você aperta na bolinha do centro, aqui o orbit. O zoom, que é no scroll, você dá, aumenta o zoom. E o pan, que é você apertar o orbit mais o shift e você tem o pan. E agora eu tenho, vou te adicionar mais duas outras ferramentas, que se chama, eu falo pezinho e olhinho. Que é esse olho aqui, que se chama girar e percorrer. Que, o que que faz esse girar e percorrer? Eles estão na barra de ferramentas de câmera. Clica aqui no botão direito e ativa a câmera. Quando você aperta no pezinho, principalmente o olho eu quase não uso. Eu simplesmente clico no pezinho. Por que só o pezinho? Porque se o pezinho tá ativado e você clica no scroll do mouse, a bolinha que rola, o mouse dá o zoom. Quando você clica na bolinha, ó, ele se transforma no olho. Quando você solta, ele é pezinho. Quando você clica, olho, quando solta, pezinho. E com o pezinho, você pode clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, ó. Você clica com o botão esquerdo do mouse, pressiona e arrasta pra cima. É como se você estivesse andando no ambiente. Eu, particularmente, às vezes, acho mais fácil de me movimentar dentro do ambiente assim. E aqui, quando você clica com a bolotinha, é como se você estivesse virando a cabeça, ó. E rotacionando aqui dentro do ambiente. Quando se trata de posicionar a câmera, geralmente eu gosto mais de mexer com essas opções do que necessariamente aqui com o orbit e com o pan. Eu também uso eles, mas tô te trazendo aqui uma nova possibilidade. O pezinho, o olhinho, é bem simples de mexer. Agora eu vou te trazer uma nova novidade, que é a novidade da seção. Essa barra de ferramentas chamada seção. Clica aqui com o botão direito, seção. E o que significa isso? É como o próprio nome diz, uma seção que você pode adicionar no seu projeto. Por exemplo, eu vou clicar nesse primeiro ícone. Você vai ver que vai aparecer essa barra. E aí, eu posso, ó... Ele traz aqui exatamente o ângulo da seção. Aqui no eixo vermelho, aqui no eixo verde e aqui no eixo azul. Então, a corzinha dele significa o eixo que ele tá perpendicular. Então, eu vou clicar aqui no eixo vermelho e olha o que ele fez. Ele fez um corte. Gerou esse corte aqui. Eu posso clicar em cima desse corte, apertar a letra M de mover. Dá um segundo clique aqui do lado de fora, ó. E eu posso mover esse corte do jeito que eu quiser. É interessante isso porque eu posso, ó, dar um pequeno corte aqui nessa região. E aí, eu posiciono a minha câmera do lado de fora. É muito melhor do que se eu tivesse que ficar toda apertadinha aqui, ó. Então, o que que faz aqui essa relação desses botões? O primeiro gera esse corte, como você viu aqui, certo? O segundo, ele vai, ó, ocultar essa seção porque fica esse negócio no viado aqui. Quando você cria o corte, não fica legal. Então, quando você aperta aqui, você tira. E, mas o corte permanece. Já o de cá, ó, ele retoma o corte. Se você clicar nesse daqui, você vai ver que a seção continua. Mas você pode optar ou não em deixar o corte ativo. Ou se você pode deixar o corte ativo sem o desenho da seção aparecendo. Então, é muito melhor do que você ter que entrar aqui. E aí, você não tem espaço, fica. Aí, você ativa um corte, ó, posiciona aqui a câmera muito melhor, né, gente? Isso é maravilhoso pra ambientes pequenos. E você não precisa ter apenas um corte na cena. Aí, né, eu fiz um corte aqui, agora eu quero um outro aqui. Pega aqui seu corte, adiciona ele. Tá, beleza. Você vem aqui, ó, quando você adiciona um, o outro automaticamente fica oculto, tá? Ele fica desativado. Aí, você pode mexer, você pode até apertar a letra Q, ó, Q, pegar aqui ele e rotacionar esse corte. E deixar esse corte na diagonal, por algum motivo que você deseje. Então, eu vou desfazer, não quero deixar ele na diagonal, vou deixar ele retinho assim mesmo. E vou, por exemplo, ó, fazer aqui o zoom da área de serviço. Pronto, ó, ó, que bacana. Posso fazer, ó, que legal, que interessante. Posso fazer até uma imagem aqui da visão com panorâmica aqui da cozinha, com área de serviço e esse cortinho. Olha que interessante. Aí, desabilito esse corte meio fosco. Pronto, desabilito ele. E olha que legal. E aí, ainda, como é que eu faço pra voltar? Eu quero tirar esse corte, quero desabilitar esse e habilitar o de cá. Você clica nesse corte de cá, clica com o botão direito e corte ativo. Vem aqui em corte ativo e aí agora esse corte se tornou ativo. Clica com o botão direito aqui em cima dele. Você pode inverter o corte, ou seja, o corte vir pro lado oposto. Eu quase não uso essa opção de inverter, mas só pra mostrar que existe essa possibilidade aqui pra você. Clica aqui com o botão direito. Vou inverter novamente. E pronto, é muito simples de usar. Essa parte da seção em corte já foi. Vou tirar essa nuvenzinha e a gente pode posicionar aqui bem legal a câmera. Agora existe um outro fator também pra te ajudar a posicionar aqui a câmera pra poder fazer imagens. Você vai aprender com muito mais detalhe e profundidade. Isso no treinamento completo, na parte do V-Ray lá. Nossa, eu tenho aulas completas sobre posicionamento de câmera. E como isso é importante pra você. Mas já te adiantando aqui, é importante você manter as linhas verticais paralelas. E existe aqui, ó, quando você aperta a letra Z, campo de visão. Se você aumenta esse campo de visão pra 65, por exemplo, note que parece que ele dá uma profundidade maior. Ele cria, parece que ele cria mais espaço no ambiente. Porém, em contrapartida, ele distorce mais o ambiente. Quando eu boto Z e agora eu boto 25, por exemplo, você nota que ele, parece que ele aproxima, porém ele dá um ar mais fotográfico. Qual é o valor que eu recomendo você usar de zoom? Eu recomendaria você usar valores entre 35 a 45, no máximo, pra cenas internas. E cenas externas eu já cheguei a usar entre 65 a 75, porque depende, né? Então, mais um é muito simples. Você simplesmente aperta a letra Z. Mas tome cuidado, gente. Não exagere. Não bote, tipo assim, nem 15. 15 até dá pra você fazer, assim, ó. Você faz até um... Eu acho que é melhor pecar por um campo de visão menor, porque aí você faz, tipo assim, uma imagem mais fotográfica, assim, sabe? Mais boladona, do que você pegar um campo de visão e botar, tipo, 85 e deixar, ó, que coisa bizarra, totalmente distorcido. Aí o cliente vai achar que tem um pouco e super cozinha, e às vezes não é assim, tá? Então, um campo de visão geralmente compatível com o olho humano é de 35 graus, podendo ser um pouco maior, um pouco menor, e não tem problema pra isso. O campo de visão daqui do zoom já foi. Criando cenas. Na hora que você criar cenas, eu vou te ensinar aqui duas coisas. A perspectiva de dois pontos e exportar a imagem. Então, por exemplo, aqui, eu não gosto de usar muito o zoom pra poder posicionar minha câmera, o zoom do mouse e do scroll. Eu gosto de apertar literalmente a letra Z e, ó, dou uma puxadinha pra cima, clico no mouse com o botão esquerdo, pressiono ele e boto pra baixo ou pra cima. E, ó, dou aqui o posicionamento da câmera. E busquem sempre deixar as linhas verticais paralelas. Porque quando você deixa as linhas verticais tortas, dá uma sensação ruim na sua cena. E a pessoa olha, ela não acha legal e, às vezes, nem sabe por quê. Então, como é que você... Aqui, o SketchUp, ele já te ajuda a deixar as linhas verticais através de uma função aqui chamada câmera perspectiva de dois pontos. Na hora que eu clicar, você vai notar que ele vai dar uma travadinha, ó. Ele deu uma travadinha. O que ele fez aqui? Ele deixou todas as linhas verticais paralelas pra você posicionar a sua câmera. E ele dá a mãozinha aqui do pan pra você posicionar melhor. Se eu apertar o botãozinho no meio do scroll do orbit, ó, ele sai da perspectiva de dois pontos. Então, se você quer posicionar novamente sua câmera, posiciona. Vem aqui em câmera, perspectiva de dois pontos. Ele vai dar essa travadinha. Pronto. Depois que você pode ter usado o mecanismo do pezinho do olhinho. Criou uma sessão pra poder olhar a vista de fora. Eu sempre, praticamente, em todas as minhas cenas, eu sempre criei uma sessão. Utilizou o zoom aqui bacaninha, entre 35 e 45. Um pouco mais, um pouco menos, tá de boa. Aí você vai, por quê? Colocar aqui a perspectiva de dois pontos. Agora chegou a hora de você criar a sua cena. Então, agora sim, eu venho aqui, ó. Visualizar, animação. Adiciono a cena. A cena vai aparecer aqui bonitinha pra gente. Ele apareceu aqui e, ó, que beleza. Então, toda vez... Inclusive, ó, se eu retornar aqui o corte, ó, e aí eu apertar na cena, o corte vai ser ativado novamente. Ó, que maravilha. Ah, eu quero colocar aquela cena daqui de cima sem o forro. Forro de gesso sem o forro. Vem aqui, ó, adiciono a cena. Então, às vezes eu tô querendo já criar a cena pra poder entregar a imagem pro meu cliente. Aí eu venho pra essa. Aí, às vezes, eu tô querendo continuar minha modelagem. Aperto aqui na cena 2. É... Até desabilito aqui, ó. Desabilito ela. Vou aqui atualizar. Desabilito a sessão. Atualizo ela. Então, cena 1. Bonitinha pra entregar pro cliente. Cena 2. Só pra poder continuar minha modelagem aqui sossegada. Beleza? Isso você pode fazer inúmeras cenas, tá? Você pode fazer a cena. Deixa eu voltar aqui pra cena 1. Vou agora desabilitar esse... Esse corte daqui. Vou pegar o de cá. Clicar com o botão direito. Corte ativo. Vem e tira essa nuvenzinha dele. E, ó, deixo aqui a posição dele, ó. Posiciono aqui bacaninha. Vem aqui em câmera. Perspectiva de dois pontos. Vem aqui, ó. Adiciono a nova cena. Vem aqui a cena 3. Então, a gente vai ter a cena 1 do outro lado. E a cena 3 desse lado. Bacana, né? Duas cenas aqui legais pra você apresentar. E uma vez que você tem as suas cenas, como é que você exporta elas? Você vem aqui em arquivo. Exportar. Gráfico 2D. E aí você adiciona aqui. Aí você seleciona a pasta que você deseja. Você pode vir aqui em opções. Aumentar a largura. Eu não recomendo você mexer muito aqui, não. Geralmente, ele vai ficar aqui sempre com a melhor qualidade. Civilização do serrilhado vai rolar. Geralmente, tem essas opções quietinhas. Aí você vem aqui em exportar. Aí ele vai exportar essa imagem. E vai gerar uma imagem bonitinha aqui pra você. É bem tranquilo de você mexer. Vai ser exatamente a imagem que você vê no SketchUp. E a gente já sabe que a imagem do SketchUp é legal. Mas comparada com a imagem do V-Ray, a imagem do SketchUp, você viu, bacana. Mas comparado com a renderização do V-Ray, a gente sabe que a renderização dá uma outra vida no projeto. Então você pode até deixar aqui bonitão no SketchUp, mas quando você renderiza, realmente o cliente surta. Então não se acomode no SketchUp. Dê o próximo passo. Aprenda não só no SketchUp avançado, você vai aprender a modelar ainda com mais rapidez ainda. Você agora vai aprender apenas os conceitos básicos do SketchUp. Foi excelente você fazer esse treinamento com esse curso comigo, porque eu já te dei uma boa base. Agora com essa base boa, porque tem alunos meus que entram no meu treinamento que não tem essa base que você teve agora assistindo esse curso básico. Então você tá com uma boa base agora. Você tá até agora entrando em um curso avançado de SketchUp. Treine, bote em prática tudo o que você aprendeu, pra poder você aprender ainda mais sobre o SketchUp. Tá sim, porque a modelagem é fundamental pra que você tenha um bom resultado na sua renderização. E logo em seguida aprenda a renderizar, porque vale a pena você apresentar um trabalho assim. E com essa mesma metodologia da jornada da renderização, que eu te ensino a sair de uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre render, pra uma pessoa que chega em imagens realistas, como minha aluna Kit L, minha aluna Brenda, que realmente tem resultados muito expressivos nos seus projetos a partir de agora, tá bom? Então pronto gente, criar cena é super tranquilo. Então agora você... Ah, tem um detalhe muito importante. Se porventura você já tiver o V-Ray instalado no seu SketchUp, Ah, você não sabe mexer ainda no V-Ray, mas você já tem ele instalado no seu SketchUp, na hora de você exportar a sua cena aqui nessa parte, ó, de exportar a sua cena, sua imagem, pode ser que ele dê algum erro, uma tarja preta apareça aqui. Se essa tarja preta aparecer, você vem aqui nessa barra de ferramentas do V-Ray, você só vai aprender a fazer isso. Vem aqui, ó, nesse primeiro botão chamado Set Editor, vai abrir aqui as configurações do V-Ray, e pra poder tirar essa tarja preta da imagem que você exportou aqui do SketchUp, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nessa engrenagem, em seguida aqui nessa opção chamada Render Output, e aqui nessa opção chamada Safe Frame, você vai desabilitar ela. Pronto, faça isso, se por acaso você abriu aqui o seu 3D, ela apareceu com a tarja preta, ficou meio esquisita, vá na fé que você vai conseguir resolver isso, tá bom? Então é necessário você ter essa opção aqui, Safe Frame, desativado, caso você tenha o V-Ray pra SketchUp já instalado no seu SketchUp. Só avisando aqui, porque isso é um problema que algumas pessoas têm na hora de exportar imagens do SketchUp quando tem o V-Ray instalado. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.